Salve, salve galera, aqui é o Alza, bem-vindos a mais um vídeo de Planet Zoo, bora jogar? Bom galera, vamos começar hoje nesse modo novo aqui ó, de franquia velho, esse aqui se eu não me engano é um modo quase igual ao livre, certo? Só que a gente tem que ganhar dinheiro, certo? É igual, é como se fosse o criativo, criativo a gente não precisa de dinheiro, tudo liberado, esse aqui é quase como se fosse, a gente tem tipo um terreno pra montar nosso parque, só que a gente tem que ganhar dinheiro, eu acho que é assim, vamos ver, novo zoo, floresta tropical, clima temperado, taiga, tundra, deserto e pradaria, eu vou na floresta, não dá pra mim, eu vou nas outras, eu ia falar, eu vou na floresta tropical, não dá, Só dá pra ir nesse lugar aqui, só dá pra ir na Ásia, e dar o nome do zoológico, Zoo do House, vamos lá, criei, crio mesmo, esse bobear eu crio de novo, vamos lá galera, modo franquia beta, boas vindas, boas vindas no modo franquia para Planet Zoo, obrigado por participar do nosso beta, primeiro passo, vai jogar tutorial, sério, é uma boa ideia, Bom, tutorial eu já fiz, modo franquia, no modo franquia você pode construir seu zoológico dos sonhos a partir do zero, adotar animais em um centro de trocas e quando tiver começado a repositor seus próprios animais, poderá disponibilizar para outros jogadores que adotem, o dinheiro será imitado, então você precisa começar um pouco e crescendo até... Tá, beleza, isso aqui não ajuda, depois a gente vê mais, tá, deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui, é um terreninho bem, bem fuleiragem, e aqui tá muito parecido com o Zoo, olha que legal essa entrada, Nossa, que legal essa entrada galera, a gente pode muito copiar isso na nossa série de Minecraft, na nossa série de zoológicos do Minecraft, porque não sabe quando eu falo Minecraft Zoo, é uma série de zoológicos que eu fiz no Minecraft, tá ligado? Beleza, olha que entradinha bonitinha, o que é isso daqui? Funcionários, você precisa de uma cabana, você precisa de um centro de troca, veterinário, quarentena, oficina, tá, deixa eu pausar aqui, cabana de tratadores, Bom galera, vamos lá, vamos começar a puxar aqui um caminho, certo, vou puxar um caminho aqui, ó, retão, certo, pronto, e aí daqui a gente vai puxar outros caminhos que é pra gente começar a colocar prédios, né, pronto, 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 tem que sair daqui que se você apertar o direito, ele tira, A gente precisa de várias lojas aqui, ó, que são, lojas não, postos de funcionários, né mano, precisa de tudo isso aqui, porque senão a gente não consegue nem colocar bicho, certo, aí aqui tem as partes onde a gente pode fazer nossos projetos, né, e tem aqui alguns projetinhos já prontos, a gente vai colocar esses daqui, são mais caros, mas não tô nem aí, velho, tá pra cá, ó, calma aí, deixa eu vir aqui, pegar um caminho de novo e fazer assim, ó, pronto, Aí aqui, a gente pode colocar a instalação, funcionário, eu queria uma lanchonete, não tem lanchonete, não? Que aí ela vai esconder, ó, vou colocar dois aqui, pronto, bem na entrada, ué, ficou com piso diferente, esse bloco de banheiros bem na entrada, pra esconder aqui atrás aqui, ou as casas que a gente precisa, mano, de funcionários, isso aqui pode pôr de lado, deixa eu ver a entrada dela, aí pega essa daqui, coloca bem, bem justinho, pronto, Agora é essa, bem justinho, pra economizar espaço, o que que é a entrada disso aqui? Colocar a entrada é certa, galera, senão dá ruim, e, e aí, e aí, pronto, coloquei aqui todo o nosso complexo de funcionários, complexo industrial Aramantes, e aqui você pode modificar tudo, galera, tudo, tudo, esse jogo aqui é meio doido, beleza, fechou, vamos lá pra barreiras, tá, esse aqui, Eita, que aí, barulho esse? Vamos fazer essa, essa, a gente vai pegar um animal pequeno, vamos colocar essa tela aqui, ó, e aqui a gente vai, cadê os negócios de madeira? Tá aqui, toras, um torando aqui, que isso aí tá louco, beleza, e agora coloca aqui, é, ajuste de ângulo, eu queria fazer redondo, mas não tá indo? Não fez redondo, beleza, tá bom, que seja, queria que fizesse redondo, mas não fez, vamos ver, vamos ver se a gente acha algum, não, primeiro vamos colocar aqui, cadê os zoológicos, vamos colocar os funcionários, Porque sem os funcionários, os bichos nem aparecem, vamos virar aqui, pra gente ver, ó, veterinário, vendedor de paçoca, vendedor não, vendedor não, vendedor pra que eu vou vender? Vendedor nada, segurança, pra caso tiver algum espertinho querendo brigar aí por aí, né, aí tem um segurança aí pra dar conta, tratador, beleza, só tem um recinto, então, só um tratador e um zelador, beleza, Beleza, aqui também a gente tem que vir, a gente vai achar energy, né, colocar energy, energy, também era bom, pô, mas não tem lugar pra pôr isso aqui não, véi, ah não, véi, deixa isso daí pra lá, mano, vou, 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 vou vir aqui, vou ver o meu bicho aqui, mano, ó, fez aqui um cercadinho, Bem humilde, tá, com a telinha aqui, ó, pra galera ver, e aí a gente já vai fazer, a inspetora chegará em 18 meses, meu Deus, mano, que inspetora é essa, vamos lá, vou procurar uns bichos, uns bichos, cadê, saia, ó, tem esse aqui, esse mabeco, mancebo aqui, Nossa, eu não tenho dinheiro pra agotar animal, por quê? Meu Deus, velho, não posso comprar nenhum bicho, eu vinte e quatro só, Hã? Pavões são dois? Tá, então eu vou comprar um pavão, vou comprar um pavão, pra hoje fazer o que, né, fazer o que, véi? Ó os bichos vindo, ó os bichos vindo, cadê a câmera dele? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó os bichos vindo, véi, ó o bichos vindo, véi, eita, pera, que travada nervosa, manda, manda aí, manda aí, manda aí, ó o pavãozinho é o que dá pra comprar, galera, tava com um doleta só aqui, e nem custou nada, mano, que viagem, por que que não custou nada? Vamos ver, bom, a gente precisa de enriquecer os ambientes, né, habitat, tá zoado, tá, vamos lá, terreno, habitat, ele quer grama curta, aí, pronto, já fiz aqui, já, ficou louco, ficou louco, Habitat já tá, mano, abrigo grande, abrigo médio, abrigo pequeno, 390 conto, vamos lá, tá bom, vou colocar esse abrigo aí, vamos ver, caraca, véi, esse aqui é um abrigo muito grande, véi, deixa eu pegar esse aqui, e, e pegar ele aqui e colocar ele aqui, ó, pronto, ficaram felizes da vida, né? Nossa, olha o rabão desse cara aqui, véi, olha o rabão desse cara aqui, véi, nossa, como eu queria ver você com o rabão aberto, ia ser coisa linda, véi, abre pra nós a sua cauda, ia ser da hora, hein? Nutrição, vamos lá, habitat, comida, pavãozinho, pavãozinho, comida pequena, pequenininha, vamos colocar aqui no cantinho, cara, esse lugar é muito grande pra ter dois pavões só, velho, meu Deus, grama curta, eu preciso tirar um pouco dessa grama curta, terreno, grama longa, vou pôr um pouquinho aqui, ó, o tratador já tá indo lá, já vai pôr comida pra eles, aê, que delícia, hein? Nossa, que delícia, cara, fala sério, ó lá, já tá comendo já, o habitat já tá de boa, tá com fome, tá com fome, mas eles já vão comer já, quero muito ver ele de coisa aberta, véi, Nossa, ia ficar louco, enriquecimento, vamos lá, vamos mexer no enriquecimento, enriquecimento pra pavão, vamos ver o que que eles gostam, deixa eu apertar nele aqui, e na Zoom the page, pavão indiano, o pavão indiano, pavocristastus, é uma ave de grande porte, nativa no sudeste asiático, que foi levada pelo humano ao resto do mundo, Que coisa linda, hein, véi, muito bonito, muito bonito, muito bonito esse bicho, tá tudo bloqueado, aí, se fede, se ferra aí, ô Nerd House, se lasque, vai descobrir, na sorte, mano, na sorte mesmo, que não tem mais nada, não tem nada pra eles, véi, Que beleza, que beleza, que beleza, não tenho nada, como é que eu vou fazer pra esses bichos brincar, se divertirem, ai, meu Deus, o habitat tá ruim ainda, o que que tá ruim? Tá zoeira, tá de zoeira, como é que o habitat tá ruim? Ah, o animal está com muito calor Mas não tem como, velho, não tem, eu não tenho nada aberto Puts, aí, aí deu ruim, como é que eu vou fazer pra abrir as coisas? Como é que eu vou fazer, mano, como é que faz pra abrir as paradas, véi? Vamos abrir outro lugar aqui do lado? Ih, mano, vamos abrir aqui, é uma tora aqui, ó, a tora aqui, eu vou puxar daqui de trás Aqui, pronto, fechou, pronto, 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 temos outro habitat aqui Feio, que dói mais, fazer o que? Vamos ver se a gente acha uns animais aí Caramba, pavão não, opa, javali louco, aí gostei Nossa, mas é caro, velho, javali, até um javali de 4 e um javali de 5, mas é duas fêmeas É um macho Cadê, mano? Carrega mais Mais, 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 dá um javali macho Javali macho, show, aí, ó Adotei Você tá ligado que eu adoto o mesmo E aqui, ó, um macho, show Hum Vamos lá, fiote, eu tenho dinheiro aqui, mano, pode parar Boa, velho, boa, boa, boa Troca de animais Vamos lá Esse jogo é meio retardado, velho Tá perto dos lugares, não vai, tem que apertar 10 vezes em seguida, é esquisito Ah, ele é meio lerdo, tá ligado? Parece que tem um delay, mano Temos dois animais já, hein Nossa, eu tô fazendo uns recintos muito grandes, olha aqui, mano, do pavão é gigantesco, do javali também Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos satisfazer esses javalis Javals, 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 javals Javali Javals, 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 javali Comida grande Vou botar aqui um comedouro Vem aqui na ponta aqui, ó Pra galera ver eles, né Galera ver os bichinhos aí Javals, javals E água de coxa pequena Deixa eu rodar isso aqui Aqui, ó Agora aquele ali, eu não coloquei água, né, velho Deixa eu trocar isso aqui Pavão Vixe, não tem água pro pavão Isso, agora eu vou pegar esse cara aqui Mover pra cá, ó Certo? Pra poder, pra poder a galera ver eles, né Pra eles virem pra cá Vixe, é brabo Deixa eu fechar aqui Pegar aquele ali que tá no sol Pra gente ver de pertinho Olha, que bonito É, não é tão bonito não É meio feinho, velho Nossa, ele é meio feinho mesmo, hein, velho Aí eu falo pra você que ele é meio feinho Vocês acham bonito esse bicho, cara? Eu acho muito bonito, não Bom, a gente começou aqui a fazer nosso parque Eu quero saber Eu não vou colocar muito bicho, não Porque eu quero saber de vocês Qual bicho que vocês querem que a gente coloque Eu não vou fazer só recinto quadrado Não vou fazer só recinto assim Ficar enchendo de recinto A gente vai colocar lojas Vocês sabem, né Vocês já viram séries do Jurassic World Evolution Já viram séries do Zutaikon aqui Vocês sabem como que eu trabalho, né É porque a gente tem que fazer dinheiro A gente não tem dinheiro A gente tem que fazer dinheiro Aí com o dinheiro a gente começa a enfeitar Por enquanto eu fiz só dois recintos E coloquei dois bichos bem baratinhos Que não vai atrair muita gente, não Mas, certo? O pavonzão todo mundo curte Já valia ninguém Já valia a galerinha aqui Curte aqui Mas não é muito não Agora o pavonzão, a galera curte o pavonzão Certo? Diga aí qual bicho que vocês querem ver No próximo vídeo, galera Deixa seu gostei Clica no like Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Tchau